Vamos agora dar início ao Memento Cultural, ele já está conosco, o cara que está fazendo o maior sucesso aqui no nosso programa, aqui na região, que já está se tornando um habituê do Memento Cultural, que é o Tales Mendonça. Tales, bom dia, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Bom dia, Otávio, prazer é todo meu estar aqui na rádio novamente. Tales, me explica por que tanto sucesso. Você tem aqui, deve ter uns três ou quatro eventos por semana que você está aparecendo na agenda do Conexão Itajubá. O que é isso? E na região inteira. Ah, sucesso, a gente chegou ainda não. Estão trabalhando aí, é trabalhar forte, correr atrás e batalhar bastante, que se Deus quiser vai dar certo. O Tales, vamos recapitular um pouquinho da tua carreira. Já está com quanto tempo aí na estrada? Dois anos. Dois anos de estrada? Dois anos. Muito trabalho? Muito, graças a Deus. E vamos mostrar um pouquinho do porquê desse sucesso que você está fazendo. O que nós vamos ouvir agora? Pra começar. Eu sei que o músico vem aqui pra tocar. Vamos ouvir a música Flor, do Jorge Matheus. Então vamos lá. Flor, pra onde foi você, Flor? Flor, com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar. Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar. Meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar. A flor, a flor, a flor... Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar. Meu coração é regador de amor Te regando flor, cê vai me amar Ah, flor Oh, 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 oh Muito legal Ô Tales, quem é que mais te influenciou na tua carreira? Tem mais que tem influência Cara Esse sertanejo dos anos 90, assim, que foi o que eu cresci ouvindo Zezé, Daniel, Edson e Hudson, essas duplas mais dos anos 90 Tu já tá em fase de composição? Já E aí? Tamo produzindo uma música aí, acho que em julho a gente solta uma música de trabalho Ah é? Mas já dá pra gente ouvir agora? Opa, dá, não é? Então vamos lá Inédita? Inédita Beleza Qual o nome? Qual o nome? Foragido Olha Não prendeu Sou um foragido Seu me perdeu Agora quem não quer sou eu É um vai e vem Nossa história, meu bem Eu me cansei De ser o seu refém Me prende e solta Igual polícia e ladrão Vive na escolta Do meu coração Se me ver com o outro Se me ver com o outro Alguém já vem correndo Me prender Dizendo não Vou soltar você Não prendeu Não prendeu Sou um foragido Seu me perdeu Agora quem não quer sou eu Não prendeu Não prendeu Sou um foragido Seu me perdeu Agora quem não quer sou eu Não prendeu Não prendeu Não prendeu E nesse momento A partir das 6 horas da tarde Vocês vão ver o clipe Do Thales Aqui nos estúdios da Panorama Que nós já estamos gravando Nesse momento E estará à disposição de todos No conexãoitazubá.com.br Para sempre Então está lançado aqui o clipe Está vendo? Ele estava falando em gravação No DVD Pronto Já o pontapé inicial está dado aí O Thales Você já está Você tem banda de apoio Como é que está sendo o esquema? Tem Tem banda de apoio Quando precisa fazer show com banda Eu contrato os músicos Para tocar E a gente ensaia A banda tem o que? Você na guitarra? Você vai de violão mesmo? É Configuração Algumas músicas eu toco no violão Para ajudar Mas aí a banda completa É um violão É um teclado Um baixo Uma bateria E complemento eu Com violão E cantando Beleza Tem a voz de apoio também? Não Só você É verdade Olha o macete Olha a pergunta indiscreta É verdade Que o pessoal Você é do sertanejo universitário Isso Que o pessoal do sertanejo universitário Quando dá aquele show De três, quatro horas Vai chegando lá para o meio Começa a cansar Canta um raizão Que todo mundo canta junto Aí você descansa Tem esse macete? Cara Eu busco Muito trazer Esse tipo de música Para o meu repertório Porque é um estilo Que eu gosto Entendeu? Raizão, né? É Um sertanejo mais romântico Raiz Então eu busco muito Trazer isso no meu repertório Colocar sempre Esse tipo de música No meu repertório Por eu gostar E porque a galera Também gosta Entendeu? Então No meu show com banda mesmo Mas para o meio ali Onde a galera já está mais animada A gente toca um raizão Que a galera Aí a galera canta junto Poupa a voz do cantor Galera emociona Galera emociona O que você tem de raizão aí? A gente pode ouvir um raizão? Opa, na hora Vamos lá De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada Onda passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação A rei e o burrão Cortando o estradão Saio a galpa Eu vou escutando O gado berrando Sabia cantando No jeitibá Nossa senhora Meu sertão querido Fui arrependido Por ter me deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho jurado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado De saudade imensa Do campo e do mato Do manso regado Que corta as rumpinas Ao domingo Luzia Passear de canoa Nas lindas ágoas Já com a citalina Que doce lembrança Daquela sextança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também sina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já pelei na fé E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Fui bubiando No escurecer A lua prateada Clarando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Olha, show! Tá aí, o segredo do sucesso É esse, né? Manda bem no raizão Manda bem no universitário Muito legal Como é que é o critério De escolha de música, Tales? Você fica fuçando Na internet Fica ouvindo os caras Tem, tem que ser Tem que fuçar bastante Porque O sertanejo Vem lançando Muita música Assim Todo mês Praticamente Tem música nova E a galera Hoje em dia Tá muito mais antenada Então Você tem que Tá atualizando Sempre Porque senão Você acaba deixando A galera na mão Na hora do show Tales, contato Pra quem quiser contratar Tales Mendonça 035-9883-6200 035-9883-6200 Ou também pela minha página No Facebook Convidar a galera Pra curtir a página Dá uma força Curtindo a página Já divulga meu trabalho Já dá uma força Na divulgação do trabalho Que é Facebook.com Barra Tales Mendonça Oficial Facebook.com Barra Tales Mendonça Oficial Tales tem H? Isso, Tales tem H Tales tem H T-H-A-L-E-S Ok Fala Edson Vanda Tem um recado aqui Pro Tales Aquele recado Que eu ia dar lá No começo Manda A Vanda A tia Vanda De todas as tias Lá da creche Onde o Tales Foi criado Quando pequeno E fazia muita arte Inclusive Ah é? Tem detalhe? Ah Estão mandando Estão te ouvindo lá Estão mandando um beijão Pra você Um abraço Tá certo? Valeu Muito obrigado Eu fui muito arteiro Na creche É mesmo? Tipo o que? Por exemplo Deixa pra lá Mas só agora Só defendendo ali Não foram as tias Que falaram que ele era arteiro Não fui eu mesmo Ele se entregou Ah entreguei Tá vendo? Joguei o verde aqui Valeu Tales Até a próxima Repete o telefone de contato 9883-6200 É isso aí E a página Tales Mendonça Facebook.com Tales Mendonça Oficial Tales Mendonça Oficial Tales Valeu Olha O Tales vai estar tocando Eu não vou falar aqui Porque se não Quando for ao ar o programa Já aconteceram algumas coisas Mas o Tales vai estar se apresentando Esse final de semana Em alguns locais aqui na região Que estão divulgados Na agenda do Conexão Itajubá Ok? Nosso memento cultural Ele encerra agora Tchau